E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando eu toco, você olha e eu giro o mundo Se parece tudo sobrenatural Você e eu vou me enxergar Numa noite que jamais vai se perder E eu vou me enxergar E o meu coração vai se perder Já faz muito tempo, eu não sei o que é Já faz muito tempo, eu não sei o que é A minha vida se libera Já faz muito tempo, eu não sei o que é Já faz muito tempo, eu não sei o que é A minha vida se libera E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando eu toco, você olha e eu giro o mundo Se parece tudo sobrenatural Você e eu vou me enxergar Numa noite que jamais vai se perder Você e eu vou me enxergar E o meu coração vai se perder Já faz muito tempo, eu não sei o que é Já faz muito tempo, eu não sei o que é A minha vida se libera Já faz muito tempo, eu não sei o que é Já faz muito tempo, eu não sei o que é Ah, 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 a minha vida se libera Lucas Graves, o historiador Já faz muito tempo, eu não sei o que é Já faz muito tempo, eu não sei o que é Eu não sei o que é